Eu sou rasqueiro Tá com frio? Sábado 11 da manhã, hoje aqui em Staling Heights com... Oi, meu nome é Liz Essa é a Liz e essa hotel A gente vai fazer aqui um trail que liga... Quinton River Park com Dodge Park Com Riverbends Lá lá Parém Deixa com a gente E aí pessoal, hoje é dia de pedal Opa! Aqui é a Lizinha! Olha essa sorraqueira! Dá pra entrar! Vé, já parou aqui! Vê, já parou aqui! Tá! Olha essa coisa pessoal! Olha que legal! É uma ponte! Nossa, eu tô com medo de dar em tudo! É lindo aqui de cima! Aqui mesmo! Tá trabalhando! Desculpa! Enquanto você tá fazendo aí... Olha! Olha! Olha aquela árvore torta! Aqui é uma parecida em pé! É! É! Uou! Que legal! Explorar dentro da floresta! Agora eu acho que eu não tenho mais medo da floresta! Aqui parece um lago! É! Aqui parece que tinha um lago, não parece? Parece! Não parece que roubaram uma waterstone! Olha aqui! Uou! 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 A gente foi um lago da waterstone! A gente foi um lago! É! Aqui é um lago de um buraco e um lago que não tem uma waterstone! Olha! É que aqui é off-road Qual a escolha dessa? Tá mó frio, minha mão tá congelando, não tô conseguindo mais mexendo Mentira! Verdade? É Você quer passar na ponte? Sim Essa ponte aí vai pros dois portes A entrada é que essa daqui não tem aquelas madeiras que desafiam Olha os portinhos Até olha pra frente, viu? Eu sou demais Olha que lindo lago Olha que lindo Olha que lindo Olha que lindo Olha que lindo Vamos lá Você desceu direitinho, Théo. Parabéns. É porque é bom o meu pesado. Vai ser que vai doer um pouco. Eu não enxergo nada aqui que eu estou com o óculos escuro. Lá está escuro. Minha mão já acaba com gelada. Vai ficar mais gelada ainda. Sim, vou ficar com meus olhos abertos. Olhos abertos é olhos abertos. Vou abrir. Ok, eu vou. Você bateu o pé na árvore onde? A perna e a mão. A perna e a mão? E o guidão. E o guidão? A árvore mexeu? Perna e a mão e o guidão. Isso aqui eu também fiquei tropeçando e caindo em muitas raízes. Mas você está bem até agora, cara. Olha que legal. Você está muito bem até agora. Olha, mais um bridge. O dedo. O dedo... O dedo aqui nos vídeos dele. Como foi nesse negócio de pular. Minha mão está congelada. Sua mão está congelada ainda? Ficou assim, ó. Onde está mais um bridge? Ficou só o canto que está burrando. Esse aqui, ó. Tá com frio? Por que você está com frio? Quer? Por que você está com frio? Porque aqui está frio Aqui está frio? Não! Eu vou de casa sem pelo 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 Vai devagar, hein? Vai devagar, hein? Woohoo! Vou de casa sem pelo Eu só devia ter colocado o celular Na porta do celular de minha pai É Tá muito legal Eu fiz três filhos Não sei, não Não sei, não É o meu papo É o meu papo É o meu papo E eu vi Só dez Eu vou deixar o meu papo Eu vou deixar o meu papo Vou deixar o meu papo Vai, vai, vai Ok Está vindo? Está vindo? Está vindo? Está vindo? Está vindo? Está vindo? Estou indo para cá A gente está indo para cá, já está dando uma volta Boa noite Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Deu certo Théo? Bateu aí ou não? Show Olha o bridge E aí Lili, está legal? Está Está com frio? Já perdeu dois dedos Já perdeu dois dedos Já perdeu dois dedos Congelou e caiu? Congelou e caiu Já era então É melhor porque você pode comprar luva com menos dedos Mais uma ponte Uma ponte Mais uma ponte Pessoal Mais uma ponte 20 Sim Eu perdi um dedo Só um ou dois? Ou um de cada mão? Eu perdi um dedo de verdade Qual dedinho? Esse O Oh Ixi Não dá mais para coçar o ouvido Olha Que lindo Pessoal Obrigado Você que é da ponte? Da ponte Sei Mas não caiu da bicicleta Certo? Não vai fazer uma ponte Continua e caiu da bicicleta É do número um Já cresceu Só que quando cresceu mudou de bicicleta Um Vai Desce E aí Filho eu venho Bom trabalho E aí Gente Gostaram do vídeo? Eu gostei Tava muito frio E também melhor vocês trazerem um Eu quase perdi um dedo Tinha muito rio É bem bonito Vocês podem parar para fazer um lanchinho E também tinha um bando lá Seio de música Tinha muitos animais lá na trilha Eu encontrei dois veados e vinte e cinco esquilos E também tinha pontes lá Tem as descidas Tem as descidas Dá muito medo de cair Também tem muitas árvores Muito obrigada por assistir o vídeo Até o próximo pedal Tchau Tchau Isso aí pessoal Deixa like no canal Se gosta de pedal Se inscreva e tchau Tchau